Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando agora, mano, já se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá. Galera, jogando esse jogo de gráfico lindo que é o Gran Turismo 7, mano. O Gran Turismo é um ano de 25 anos, mano. Bora correr! Vamos embora ver um cardápio, né? Nós estamos indo aí pro cardápio número 6. Tune um carro clássico, novidade, bora lá olhar. Tune um Mini Cooper S de 1965, para ter 360 pontos ou mais. Vamos lá. Eu acho que hoje é tiantunado esse carro. Ouvi dizer que a oficina de Tune já está aberta. Sim, senhor. Seu objetivo é criar um carro que possa competir na Copa dos Amadores da Europa. Por que não tenta tunar seu Mini Cooper S de 1965 com um ponto de potência de pelo menos 360? Pneus esportivos certamente terão um grande impacto, mas você pode fazer o que for preciso para alcançar o mágico 360. Ah, e não se esqueça, você só pode tunar o carro que está dirigindo no momento. Então tire o Mini Cooper S de 1965 de sua garagem e vá até a oficina de Tune. Se você não souber ao certo o que qualquer uma das peças faz, basta perguntar ao Rupert, proprietário da loja. Ele vai ajudar. Então é isso, galera. Vambora aí. Ficou muito diferente essa história de cardápio, né? A gente vai até um café, bate um papo com o cara e o cara vai dando o caminho que a gente tem que seguir, né? Então, primeira coisa, temos que ir até a nossa garagem. Vamos trocar a caranga. Nós estamos com o Honda Integra. Vamos aqui, ó, na nossa coleção de carros. Está aqui o nosso Cooper S. Não, ele não está tunado, porque ele está ainda com 200 pontinhos só. Ué. Trocar de carro, tá certo. Essa é a minha coleçãozinho. Cooperzinho 1.0, 65 cavalos só. Está zeradinho o bichinho aí. Olha que bonito, mano. O jogo bonito. Bora. Traçãozinha dianteira. Agora vamos até aqui, ó. Piscina de túnel. Anoiteceu no jogo. Vamos lá. Como eu te falei, ó. Já tinha comprado um bocado de coisa aqui, ó. Ó. Ah, eu já estou com 360 pontos. Tô com esse pneu aqui. Tô com esse pneu aqui. Mas eu quero colocar... Mas eu quero colocar... O E Aumentar diâmetro Eu acho que já vai estar Porque eu já fiz esse upgrade Bom trabalho Você fez exatamente o que eu precisava Tune é bem complicado Mas vale a pena Eu só não entendi porque que voltou Novo cardápio adquirido 7 Tá, então vamos iniciar o cardápio número 7 Agora a gente vai A gente precisa ganhar outro Mini Cooper É o S2005 O Fiat Abarth 500 Vamos lá Agora vamos voltar à coleta de carros Pode ser? Dessa vez nosso foco são os Hot Hats europeus Hatchbacks são carros pequenos Hatchbacks são carros pequenos com porta-malas integrado O Hot significa apenas que são muito velozes Muito Hot Hats interessantes foram produzidos na Europa ao longo dos anos Eles parecem fofinhos mas tem um desempenho fora de série Esse é o trabalho coletar 3 deles Pois então galera O de hoje na verdade vai ser O cardápio número 7 Vamos correr um pouco Faz tempo que eu não corro hein galera Vamos ver eu acho que eu estou um pouco enferrujado Vamos ver eu acho que eu estou um pouco enferrujado Show Primeiro já foi Golf GTI A Combosa que está ganhando amigo Ah não ainda tem mais um 150 no Mini Cooper Ixi era para ter Aparecido a hora de frear Não apareceu Mas vamos embora Não perdemos posição São duas voltas Cara está 4 segundos na nossa frente Começou a cair um pouquinho Mas muito pouco hein Boa 3 segundos Vai vai 2 segundos Agora a gente pega um pouquinho de vácuo do cara E aí já começa Vai Acho que vai hein galera Agora eu só preciso segurar sem fazer besteira Mas eu acho que eu vou gastar mais uma graninha nesse Mini Cooper Vou lá colocar mais alguma coisa que melhore um pouco esse desempenho Vem aqui que da outra vez eu Cambei no acostamento Show Estou sozinho hein galera Colocando 5 segundos na frente do cara Esse aqui já foi Vambora 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 Mini Cooper Show hein Primeira já foi Mini Cooper Deu conta do recado O Mini Cooper não fez feio não O que eu acho que é Eu acho que é Um lobo Não tem mais O que é 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 Tô aqui, agora é esse e esse, se eu não me engano. Agora anoiteceu mesmo, ficou bonito o jogo. Edução de peso. restritor de potência não, eu quero restringir potência não um lsd coopera com ou sem um acelerador peças leves de transmissão e formação de controle direto kit de frios esportivos pistões vai melhorar um pouquinho a potência vai me dar mais três cavalinhos boa mais cavalinho foi gastamos uma grana também no bichinho aqui vamos ver se o bichinho vai ficar mais forte acho que ocorreu a corrida errada vou correr esse aqui vamos ver o clio vamos ver o clio eu acho que o clio vai dar conta galera eu estou um pouquinho enferrujado então é vai por dentro vai por fora por onde der para passar meus amigos não é corrida bonita não é passou ganhou é o que está importando aqui ainda bem que o carro não está quebrando ainda bem que o carro não está quebrando vai 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 a primeira volta já vai ser nossa é isso é isso é isso é isso eu acho que é isso Ah mano, 40 ele não fazia essa curva ali E vacilo, hein? Gol! Polo GTI adquirido, galera Vai subir pra um nível ali, hein? Mas antes da gente ir pra próxima, eu quero sim tentar dar um upzinho no... No nosso Clio Vamos ver o que que dá pra gente dar de up aqui Ah mano, tem muita coisa, ó Só aqui já são 9 cavalinhos Mais 4 cavalinhos Caraca, quase 100 quilos Vai esmarca esse aqui, ó Tchau 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 Tá amanhecendo o dia agora Cara, eu vou falar pra vocês, gostoso de dirigir o Cleozinho, hein? Chincolado no chão, bonito, rapaz Nosso circuitozinho não tem espaço pra acelerar, né? Não deu pra puxar um duzentão no Cleozinho Pelo menos eu não reparei porque aqui nessa reta deveria dar Danada Não deu pra puxar um duzentão no Cleozinho O bom, galera, é que eu já dei mais um up no Cleozinho Eu gastei uma grana, mas foi melhoria pro carro Não é dinheiro perdido E além de não ser dinheiro perdido Facilitou pra gente ganhar a corrida Então, show, tá ótimo Ainda ganhamos bônus de corrida limpa Segundo carro adquirido Chegamos ao nível cinco Recompensa desbloqueada Agora você pode acessar a sessão semi-competitivo Na oficina de Tânia Show Vambora continuar Vamos pra terceira corrida Vamos pra terceira corrida Um G3zinho aqui Caixa de areia, não, mano Bonito o Golf, hein? Tem outro ali, ó Um Cleozinho tipo o nosso É, não tá com a suspensão esportiva Vocês viram que ele levantou pra caramba Um Audi TTzinho Não, não bati Vamos ver se a gente consegue O mesmo bônus de corrida limpa Citroën DS3 Passei também Limpo 180 no Cleo já Vaza tio Vaza tio Mano, eu acho que Eu acho que vai dar Se não der o bônus de corrida Nem foi por conta daquela Daquela roçadinha lá No início do jogo Da corrida, hein? Vamos lá O barulho do carro é bonito Mano, se você estiver assistindo de fone Vocês vão conseguir ouvir o barulho Tipo eu tô aqui de fone, tá ligado? Bonito o barulho do Cleo Não, 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 não Estamos colocando 13 segundos na frente Realmente tá desleal O carro tá muito superior Mais um cardápio concluído, meus amigos Aí ganhamos o bônus de corrida limpa, viu? Olha aí, que lindo Esse Mini Cooper eu já acho muito bonito Vamos agora lá no café Vamos ver as peças Veja que você melhorou seu nível de colecionador Que ótimo! Agora eu posso vender peças semi-competitivas Você pode ler tudo sobre o tune de configurações na revista digital Beyond the Apex Para acessá-la, selecione Beyond the Apex na parte inferior da tela principal Show, vamos olhar aqui, ó E aí a parada já começa Mano, aí ó Já vai ter turbão aí, ó Olha aí que diferença Caraca, velho Isso fica pra uma próxima gameplay Vamos lá no café falar com Falar com o tiozão Tá aí nosso cardápio novo Caramba, hein? Virou até um quadro, hein? Show, mano Coleção Hot Hatches Europeus Fala, Luca Parabéns, você conseguiu os três carros Descompleta a coleção Hot Hatches Europeus Depois de coletar as recompensas Temos mais histórias para contar sobre estes carros Mano, liberou o pavilhão Escapes Também liberou o GT Auto Ô, Lucão Valeu, hein, mano Você conhece o termo Hot Hatches? São carros hatchback com motores potentes e suspensão esportiva Por exemplo, a versão GTI de alto desempenho da primeira geração do Golf da Volkswagen Que estreou em 1976 Mano, o jogo te ensina, cara É muito bacana Olha que imagem bonita que vocês estão vendo Hoje ele é geralmente considerado o primeiro Hot Hatch Este polo é o sucessor do GTI original Enquanto marcas como a Cooper Inglês e a Bart da Itália Vem fazendo carros de alto desempenho desde os anos de 1950 Novo cardápio 08 É isso daí, meus amigos Vou mostrar aqui o que vai ter aqui fora, né Escapes Vai crescendo o nosso mapa E o GT Auto Então é isso daí, meus amigos Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido a gameplay Peço aí, deixa teu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Que isso tudo ajuda muito o canal a crescer, beleza? Galera, vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês E valeu! E valeu! Obrigado.